Esse é só pra quem tem 14 champions, tem que ter pacto, mais uma final só pros apaixonados Vem Borussia, vem comigo, eu tentei Harry Kane, calma que tu tá na Espanha, tropa do Vini Jr., os moleque que te espanca Tu queria a final, mas vai ficar só na vontade, coitado do nóia, falhou, falhou, mas fez milagre O Borussia vai tomar chicote, real já tá na bota, Vini Jr. hoje fez que miste de chacota Naquele bloco, parafalso e tem Harry e Tony Kroos, na final o real vai botar no Royce Vai botar no Royce, vai botar no Royce O Pacto venceu no Bernabéu, quem apostou no Bahia sabe se O Roselo socou, empatou, depometeu Vai botar no Royce, vai botar no Royce O Pacto venceu no Bernabéu, quem apostou no Bahia sabe se O Roselo socou, empatou, depometeu Não precisa parafal, nem glock na cintura Caiu no Bernabéu, tu vai voltar de viatura Davis meteu primeiro, mas é paranormal O Pacto empatou e ainda virou no final Agora tu choquei que faz, pega as mal e vai Harry, quem nesse caso toma um banho de sal E o Embley geral sabe, não vai dar lá pro Borussia Vai vir a décima quinta em cima do Royce Vai botar no Royce, vai botar no Royce O Pacto venceu no Bernabéu, quem apostou no Bahia sabe se O Roselo socou, empatou, depometeu Vai botar no Royce, vai botar no Royce O Pacto venceu no Bernabéu, quem apostou no Bahia sabe se O Roselo socou, empatou, depometeu Alô, salve rapaziada, só passa no finalzinho de vídeo aqui Pra pedir pra você deixar o like, certo? E ativar o sininho aqui do canal, mano, tá ligado? Deixa o like, vai nos vídeos aí, dá um like Uns 3, 4 vídeos pra você sempre receber Os vídeos que eu fiz é longo Cala boca, cachorro! Cachorro do cacete, meu amigo Deixa o like nesse vídeo Eu vim dar uma mudadinha, fazer um piseirozinho, tá ligado? Pra dar aquela mudada, o pai é eclético, tá ligado? O pai gosta de dar uma mudada de vez em quando Então deixa o like pra gente aí E se você quer aprender a ganhar de 3 a 10 mil reais Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha nessa faixa Mais ou menos, com vídeos de futebol No TikTok, rapaziada, só fazendo uns Vídeozinhos pro TikTok, certo? Você pode estar tirando essa grana aí e receber em dólar Se você quer aprender a fazer isso, é só clicar No link da descrição ou do comentário fixado Beleza? Deixa o like nesse vídeo aí E é nóis, tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí